reset geral da 4003dw e outras configurações vamos lá por reset primeiro vai segurar ok o cancelar segura os dois juntos liga a impressora você dá uma setinha para a esquerda uma para a direita duas para a esquerda dois segundos mais uma para a esquerda tá vamos lá fazer o reset primeiro então com a impressora desligada ok cancelar liga a impressora tá aqui vou dar um jeito de ligar aqui ligada ela vai começar a piscar os ledzinhos dela tá tá piscando só aguardar parar parou solto o ok e o cancelar uma setinha para a esquerda uma para a direita duas para a esquerda dois segundos e mais uma para a esquerda entrou em modo de manutenção esse modo vamos achar menu setinha para a direita tá até menos uma setinha para a direita não é que não aqui menu confirmou que aqui mesmo tem um parcial reset tem o semi reset e o full reset que a gente vai usar para pagar a senha tudo que tiver atribuído nela então ok ele vai processar todo a função de reset dela agora tá ele tem depois do full reset tem um ouve reset só que esse é pagar a quantia de páginas impressas tá isso aí em últimos casos você usa ele por enquanto só o for reset tá bom só aguardar o término agora e continuar as configurações prontinho acabou agora vamos continuar as configurações da impressora ela resetou o padrão de fábrica aqui em inglês deixa eu focar melhor celular aqui tá em inglês na setinha para a direita seleciona o seu idioma aqui no caso português vamos achar português ok já selecionou o país ok agora é só confirmar já pegou o ip porque já tá com o cabo de rede conectado ok ok novamente cartucho hp original ok essa mensagem também ok prontinho agora vamos ao relatório tá vamos tirar o relatório a gente precisa dele então vamos dar um ok nessa tela é configurar ok novamente agora vamos seta para a esquerda até achar relatórios opa relatórios voltamos relatórios ok agora é a terceira opção o terceiro relatório a gente precisa a parte de configuração não aqui ó relatórios estácio da impressora esse aqui ok esse a gente precisa porque ele sai o pin da impressora que a senha que a gente vai precisar sai o endereço ip quantia de páginas nome de série e o modelo da impressora ó tudo aqui nessa página beleza essa é a mais completa que tem aqui tem o que a gente vai usar agora que seria o ip né pra acessar lá no browser no navegador e o pin dela pra ter acesso ao administrador que esse pin da impressora aqui beleza vamos ao navegador aqui no navegador abre uma aba qualquer na barra de endereço você digita o ip dela digitando ip 27 final dá um entro no teclado ele vai bloquear o navegador bloqueia essa página tá qualquer navegador central ele vai bloquear cada um tem um leal diferente é só clicar em avançado no google embaixo tem um ip você clica nele ok já entramos aqui na página da impressora agora vamos entrar como administrador clique em entrar entrar ele vai pedir o pin da impressora agora tá o pin tá lá na folha que a gente imprimiu esse 99026576 beleza esse aqui ó esse aqui do teu vai ser diferente ou vai ser igual não sei né só digitar aqui 39 vamos lá prontinho clique em enviar prontinho já estamos com o administrador no browser agora agora a gente pode fazer várias alterações configuração é uma delas né que tem um monte de coisa pra você ter aqui figurações vamos lá em senha segurança vamos alterar essa senha né clique em segurança a primeira opção configuração de senha clica nela agora você pode pôr a senha que você quiser beleza vou apagar essas aqui vou digitar uma senha padrão que a gente usa aqui você vai digitar em cima a senha e vai confirmar aí embaixo então ela tem que digitar a mesma coisa aqui em cima configurado clique em aplicar ele vai pedir a senha novamente a senha que você alterou só digitar ela aqui pronto enviar entramos novamente como administrador é isso aí agora a gente pode alterar tudo início imprimir ó tem as opções de imprimir aqui também pra alterar se quiser se quiser pode deixar assim ferramentas rede configuração tamanho de papel tipo de papel seria isso aí pessoal espero ter ajudado até mais tchau tchau